Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, pessoal, finalmente saiu a primeira gameplay do FIFA 23, a gente vai estar conferindo agora, já se inscreve aí no canal, é muito importante que você se inscreva na porra do canal, porque o canal continue crescendo, eu continue tendo ânimo de trazer esse tipo de conteúdo maravilhoso que você só vê aqui, dá o like se você gostar do vídeo, se você ainda não comprou o seu console, de nova geração para jogar o FIFA 23, o PS5 está disponível lá na Amazon, o link vai estar aí na descrição, e se você for jogar no PC, porque agora vai ser cross-plataforma, acessa a nossa planilha de promoções aí do AliExpress, e não esquece de entrar no nosso grupo de promoção do Telegram, sem mais delongas, vamos lá conferir o FIFA 23 pela primeira vez, o evento completo que rolou aqui da EA, e é claro, torcer para que os caras tenham acertado a mão, embora a gente saiba que eles não acertaram porra nenhuma. Nossa, mano, que drible foi esse, mano, que chute foi esse, mano, esse game tá incrível, mano, e já começou aqui, os caras misturaram homem com mulher, eu não acredito que eu vi isso, cara, não acredito, direção, volta aí, direção, volta aí, direção, era homem e mulher misturado? Ah, não, era mulher, cara, é que é mulher de cabelo curto, eu pensei que fosse homem, cara, mil perdoas aí, mulherada futebolística, vamos lá. Nossa, mano, que chute foi esse, olha o Fzema aí, a galera no último vídeo, porra, o jogo todo zoado, os caras reclamando da face do Fzema, que não tava maneiro, nossa, a face do Fzema tá desatualizada, porra, entra ano e sai ano, Os caras reclamam das mesmas merdas, a tatuagem do Messi que tá errada, o Neymar fez uma nova tatuagem, a cueca do Kantê, né, tradicional cueca do Kantê, pack de chuteiras, né, enquanto o jogo tá todo zoado, os caras tão reclamando de um monte de besteira, mas vamos lá. Mas a face do Fzema tá desatualizada mesmo, agora ele tá com aquele barbão de Alokbar. Nossa, esses botes do FIFA são sensacionais, né, aqui, até que parece que tá interessante, o gráfico, bom, tá, tá bem definido, né, o lance do estádio, a gente já falou que é tudo muito bonito, Olha que maneiro aqui o cara pedindo a bola, né, isso aqui que eles botaram no Hypermotion no primeiro ficou bem interessante, mas esse bote mongoloide do FIFA continua, olha o bote do cara, o maluco vem igual um retardado, ó, vai embora. Sensacional, cara. O pulinho do jogador também, esse pulinho aqui, ó, é o mesmo, o maluco vem. Ó, não tá nem olhando pra bola, filho da puta, ó, tá vindo, olhando pra outro lugar, olhando pra mulherada que deve tá jogando no campo ali junto com os homens, aí quando o cara chuta, ele olha, e esse pulinho aqui é pulinho de sempre, né, cara. Mas, Baltão, você vai reclamar do pulo do cara se jogando na bola, quando os caras têm coragem de colocar o futebol feminino junto com o masculino, e o movimento da mulherada bater a falta, é o mesmo dos caras que você tá reclamando desse pulo, cara. Porra, presta atenção no serviço, Baltá. Presta atenção aí na Shauna Games, que tá super excitada pra jogar o FIFA 23. Ó, Hypermotion 2, futebol da mulherada, ataque da mulherada, defesa da mulherada, mulherada goleira, e habilidade da mulherada. A mulherada já tá até fazendo a dancinha do Tik Tok aqui, ó, na hora do, antes de começar o game. Vamos ver. O futebol, o futebol feminino, ó, ficou maneiro aqui, ó, ó o passe que a mulher deu, ó. Ó, ó o passe que a mulher deu. O futebol feminino no FIFA, ele é muito mais interessante que o masculino, porque ele fica muito mais próximo da realidade. Quando você vê o futebol feminino na televisão, você percebe que a mulherada é meio durona, é meio cintura dura, né, zagueirão europeu. Parece que todas as jogadoras são zagueiros europeus, e elas não têm aquela ginga. Então, quando você vê o futebol masculino, aí você vê, porra, Mbappé, porra, o Kost, Neymar, o caralho. Quando você compara com o movimento do FIFA, não tem nada a ver. Fica muito robótico o jogo. Só que quando você bota no feminino, você fala assim, caralho, é igualzinho. É igualzinho o movimento. Então, o futebol feminino do FIFA é muito mais legal que o futebol masculino. Você pode ver esse passe aí, ó. A menina toda dura dando passe, foi igualzinha a outra mulher aqui, ó. Vamos lá. Ó, ó lá, mesma coisa, ó, mesmo movimentinho do braço, ó. O movimento do futebol masculino é pica, tu vê o ganso, porra, dá o tapa pra deixar o cano na cara do gol fazer o L e vira a cara. Até hoje os caras não botaram essa porra no FIFA. No Pays até tem, né, o Ronaldinho Gaúcho, com alguns movimentos, mas no FIFA não tem a virada da cara. Ah, eles colocaram... Eles colocaram... O Hypermotion 2.0 é a adição da mulherada no Hypermotion, né? Movimento de mulheres no game. Quando você tiver lá numa jogada, a mulher vai estar ajeitando o cabelo, se olhando no espelho, tirando a calcinha da bunda. Tem muita jogadora que faz isso, né? A gente vê aí direto no Instagram. Então, acho que isso que é o Hypermotion 2.0. Na verdade, não vai ter nada de novo além do movimento da mulherada, né? Mais e mais, em um período de tempo. Eles estão dizendo que o Hypermotion, ele é uma tecnologia que deixa a gameplay mais natural em todas as partes do campo. 6 mil movimentos novos, né? Os caras botaram essa porra no FIFA 22. Quando você vai pro online, a porra não tem nem física na bola. Caralho, o cara veio me falar dessa merda de melhorar o movimento. É que os caras misturaram homem e mulher sim, cara, nessa porra. Acho que a novidade do FIFA é essa, cara. Homens contra mulheres no game. Acho que você vai poder no game, sei lá, entrar no futebol, pegar uma mulher e entrar no futebol masculino. E lutar contra o preconceito. Vai ser uma porra dessa, cara. Nada me tira da cabeça que vai ser isso, cara. Vamos ver essa jogada aqui, né? Eles botam o mínimo possível, né? De gameplay. Vamos ver. Pedalada massa. Pedalada massa. Meu Deus do céu. É, o cara quebrou o pescoço ali. Olha isso, cara. Ó. Vai quebrar o pescoço, ó. Marês esse. Meu Deus. Olha lá, olha lá. Caralho, a bola é a bola tradicional, né? Hum. É a bola da diversidade. O jogo de todos, né? O FIFA é o jogo de todos. De todos que tem 450 reais pra dar na porra do mesmo jogo todo ano. Essa é a logo, o marketing, né? Do FIFA 23. FIFA 23, o jogo de todos. Vamos lá. Pelo menos a mulherada é mais bonita que, porra, Mbappé, Equipe Embiê. Cara, feio pra caralho. Só jogador feio. Haaland, mó carão de bebê gigante. Parece teu bebê gigante do filme, porra. Querido, estiquei o bebê. Olha lá, olha lá. Como o movimento da mulherada é mais parecido, cara. Mulherada carangueja mesmo, jogando bola. Homem não, ó. Mulherada lá caranguejando. Ó. Caralho, esse chute do FIFA é foda. Olha só. Porra, tu fala assim, a mulher vai cabecear. Ela vai bater com a perna direita. Ela vai fazer qualquer coisa. Mas não, ele deixa a bola passar e pega um voleio com a perna esquerda. Olha só. Ó, ó. Porra, caralho. Tim Cahill, né? E eu sei que, além de capturarem as animações específicas para o passeio e o shootio, nós, na verdade, completamente mudamos o centro de locomotão para os jogadores femininos. Isso significa que cada jogador de estilo vai se sentir uníquo e mais realístico. Porra, super realístico. A mulher barbada, né? Essa aí que é a mulher barbada. Os caras estavam falando. Mano, não é barba não, é sombra. É soft shadows, porra. Nova tecnologia do filme. Acho que é barba, porra. Aqui, cara, olha. Aqui ficou maneiro. Olha aqui como é que o movimento da mulherada tá maneiro. Olha essa jogadora aqui, 15, como é que ela tá acompanhando a jogada, ó. Ó, aqui, como é que ela tá acompanhando a jogada. Mano, essa mulher aqui debaixo tá com máscara de gás, ó. Ah, não, o cabelo dela. Ó. Ó aqui como é que ela vem acompanhando, ó. Porra, mas aí, tu vê o jogador que tá com a bola, filho. É uma foda. Vamos lá, de novo. Ó. Tá, que pariu. Os caras não conseguem fazer uma porra do passe, cara, no jogo. Mas ainda acho que a animação da mulherada tá melhor do que a masculina. Cara, é uma foda isso, cara. Os caras não conseguem deixar a porra do movimento natural. É no FIFA e é no PES. Olha esse cara aqui que vai receber a bola, ó. Como é que ele fica bugado pra receber a bola, ó. Ó. Primeiro que os jogadores são malucos também. O cara simplesmente não consegue dar o bote aqui. Né? O cara vai pra um lado e vai pro outro. Ninguém pega ele, ó. Ó. O cara vai vir pra cá. Aí tem três jogadores aqui, ó. Aí o cara vira pra cá. Esses aqui não conseguem pegar. O do outro lado não consegue pegar também. Todo mundo caranguejando. Agora, olha esse cara aqui que vai receber a bola. Ó. Ó. Ele fica pedindo a bola. O maluco vai dar, ó. Aí, como é que ele fica, ó. Ó, ó. Caralho, ele se preparando pra pegar a bola igual o Kiko. Vamos ver se jogando de novo, cara. Caralho, ele se senta, né? Parece alguma coisa com isso daí que os caras tão jogando. Cara. Uma outra coisa também, cara. A EA não consegue corrigir. Tudo bem que eu acho que o som deve ter um player ID. Né? Mas, cara, o jogador é muito curvado aqui. Me parece que o som tem um player ID, né? Mas, cara, tá muito curvado. Vamos ver os outros, né? Não, olha os dias também. Parece o bonequinho do FIFA 96, cara. Olha lá, caranguejado. Clássico. O Van Dijk. Ok, essa jogada aí, esse trackle foi maneiro. Cruzamento não tem no FIFA, cara. Caralho. Cara, eu vou parar de falar um pouco, porque eu tô falando demais. Mas olha só. Olha só esses jogadores correndo e olhando. Olha só. Aqui. O cara corre, filho. Só olhando pra frente. Ele não dá nem uma olhadinha pra baixo. Pra bola. Só olhando pra frente, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Será que ele tá conduzindo a bola, esse filho da puta? Tá? Olha lá. O outro também, ó. Song. Song nem olha pra bola. Ah, mas o Zidane não olhava. Pô, o Zidane tinha olho no queixo. Ah, olha. Eles mudaram o movimento, ó. Olha o Messi. Ah, é maneiro. Botaram três tipos de corrida diferentes. É maneiro, ó. Olha o grande Messi correndo. Esse aqui dá uma passada largona, ó. Keepen. Esse aqui é o marquinho, né? O que significa que eles não serão tão rápidos na distância muito curta, mas serão capazes de acelerar em suas longas e poderosas para realmente melhorar a sua velocidade e acelerar ainda mais e ter as longas e poderosas para realmente ser capazes de acelerar e não conseguir pegar o Malva, não. O Zidane não consegue melhorar a sua velocidade e acelerar ainda mais e ter o edge sobre as longas distâncias. Eu sei que a maioria dos jogadores estarão usando o controlado, que é a aceleração mais contínua, mas eu realmente gosto do outro archetype, o que é dedicado a jogadores Cara, algumas coisas são bem feitas, mas outras são terríveis. Olha essa cabeça desse filho da puta aqui, desse cara, ó. Caralho, filho. O cara saiu aqui para driblar e o cara está olhando para trás, ó. Ele olha para trás. Olha, tum. Ele vai olhar para trás, ó. Ah! Ele olha lá pra puta que pariu, cara. Aí depois ele vira pra um lado e pro outro. Esse movimento de cabeça, cara. Eles começaram a botar essa porra. Começou a ficar estranho, acho que no FIFA 15. E nunca mais eles corrigiram. Vocês viram ali a parte do marês lá que quase quebra o pescoço pra olhar pra bola que tá em cima. A cabeçada também do FIFA é horrível, olha. Olha lá. As duas cabeçadas foram horríveis. As duas. Olha lá como ele olha pra trás, olha lá. Aqui. Quer ver? Olha lá, olha lá. Olha pra trás. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos ver a mulherada. Caralho, Mbappé é gordão, mané. Ainda parecendo o Valde. Ih, esse é de bala? Meu favorito é o Vinicius Júnior, porque ele tem dois modos visuais diferentes, quando ele é dribbling com o bala e sem. Você pode ver quando ele é dribbling com o bala, ele tem as mãos um pouco em todo lugar, porque ele é tão criativo. Ele tem os movimentos diferentes, né? O Malvadeza. Policinha. O Malvadeza. O Malvadeza. O Malvadeza. Policinha. O Malvadeza. O Malvadeza. O Malvadeza. O Malvadeza. O Malvadeza. O Malvadeza é uma nova mecânica de alta risco e alta recompensa. Com o Malvadeza. Você pode fazer isso em várias maneiras. Você pode tirar a bola da dribbling ou você pode tirar a primeira vez. Caralho, essa rolada da barreira aí. Olha o maluco deitado no chão. O Messi. O Messi deitado no chão. O Messi. Cadê? Tem que botar aquela montagem do Messi aí, diretor. Ó o cara caranguejando pra trás aqui. Ó o zagueirão caranguejando pra trás, ó. Ó, você já viu algum jogador fazer isso, ó? Ele foi pra frente. Ah não, mas ele caranguejou pra trás pra sair do impedimento, ó. Aí ele vai caranguejar pra trás, ó. Ó. Vai dando pra trás. Mas, como nós olhamos a frente do net aqui, tem alguma coisa para ajudar os jogadores a score mais gols? Last year, nós introduzimos o Composed Ball Control. Meu Deus do céu, caralho. Cara, você pega o domínio do eFootball, é bonitinho, cara. Todos os domínios do eFootball são muito bem feitos, cara. Principalmente aquele domínio novo que você, acho que segura o botão ou bota pro lado no direcional. Cada, cada lugar, cada direção que você bota, o cara faz um movimento diferente, é um domínio diferente. Olha o domínio do FIFA. O cara dá a bola no FZ, mas ele buga todo. Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, filho. Não sabe se domina com o peito, com a coxa. Puta que pariu. A bola vai rolando assim, lambendo o corpo dele todo. Ah, esse aí foi... Impossível, né? Nunca vi ninguém fazer essa porra, mas... Tudo bem, né? Fuenzalida. Esse é o futebol feminino, né? Feminino, né? Ah, não, mais feminino. Caraca, os caras não conseguem fazer também um pênalti decente, cara. Esse bracinho aqui do EFZM é sensacional. E a torcida também é foda, né? A roupa da torcida. O maluco de camisa polo, de camiseta, japonês, índio, branco, europeu, africano. Tudo misturado. Mulher de cabelo branco aqui, ó. Sensacional. O maluco de touca, ó. Shaggy Nonil. Ó o bracinho, bracinho, bracinho. Cara, eu tô falando pra caralho, eu sei, galera. Eu sei, mas esse vídeo aqui é pra falar. Olha aqui, o pescoço, ombro, a EA não sabe fazer boneco, cara. Olha isso. Sabe, cara. Aquele esquema de falta do FIFA é ridículo, né? Mas olha como de longe e com a torcida local fica foda. Aqui, várias bandeiras do Chelsea e tal. Porra, aí é absurdo. Né? Uma porrada de todo mundo com a roupa igual aqui, fica maneira a torcida. Isso aqui é foda. Isso aqui não tem o que você falar do FIFA, cara. É muito maneiro. Mas o movimento do jogador correu é o mesmo de sempre, né? Todos os jogadores é o mesmo de sempre. Cara, isso aí é ridículo demais. Olha esse jogador correndo, cara. É o Krois, olha isso. Ah! O que é isso, cara? Queijo. Gordo. Tá gordo o Krois, porra. Tá parecendo o Krois do Eu Joguei, porra. Gordo pra caralho. Caralho, essa zagueirona da França, filho. É pica, eu esqueci o nome dela agora. Ela mete gol contra direto, mas ela é pica. Caralho, é muito tosco esse jogador corcunda do FIFA, cara. Corcunda Games. Olha lá, quebrou o pescoço, eu acho. Caralho, sério. Caraca. Tipo assim, no FIFA também, a bola, ela faz uns movimentos que, porra, não condiz com o que o jogador fez. Como é que esse cara ia dar essa bola aqui desse jeito, cara? Caralho, dá pra fazer isso? A física permite isso? Me diga. A não ser que o cara desse um balão, né? Balão quando você pega a bola assim e arrasta pra cima. Olha, olha, arrasta pra cima a bola. Olha, olha o que esse cara fez, cara. Olha isso. Sério? Tô errado? Foi maneiro a saída do goleiro. Caranguejada pra trás, ó. Caranguejada pra trás é uma pica, ó. O maluco veio lá, se abaixou, ó. Sai caranguejando, ó. Doidão. É o Portóis. Portóis só tem quatro dedos, cara. É, o goleiro ficou muito maneiro, né? Quando eles mexeram o ano passado, né? Maneiro o impacto, maneiro. Vamos ver os dribles. Tem um pouco mais de coisas com os movimentos de luta e o meu favorito é o a esquerda. Isso é algo que a comunidade está pedindo por há muitos anos. E nós finalmente pegamos isso na sala. E se você for Maris, por exemplo, você pode fazer uma habilidade de Elástico e ele vai usar o a esquerda. Ele vai usar o o lado direito de fazer isso agora. Tem tantos outros movimentos que eu falo sobre. Como Mbappe, né? O modo que ele faz um golpe. O Amy. Eu realmente gosto de fazer um golpe de golpe de golpe e mais a vermelha. É uma das mais legais das movimentos da jogo. E eu sei que isso é só disponível para os jogadores, aliás até os jogadores. Há muito tempo que esses dribles não funcionam mais, né, cara? O quadrado X era tão maneiro. E é um dos dribles mais eficazes, né, do futebol, cara. Você viu esse último gol aí que o Cano fez impedido? Pô, foi um quadrado X lindo. Dribble do Instagram. Meu Deus do céu. Essa aí é o do Paquetá, né? Então, esse vai ser um ótimo conteúdo para mim. Totalmente. Eu amo todas essas novas updates que vêm no FIFA 23, do futebol de futebol, do novo mecânico de atleta, de todas as novas formas de defender. E seu primeiro olhar para o que Hypermotion 2 é... Fira esse aí, cara. Será que quando é que vai ser assim? Ah, é. Essa cabeçada foi maneira. Já vem com várias cartinhas dos heróis, hein? Carvalho, Yaya Tauret e Parques de Sum. É... Bom, pessoal. Cara, é aquela porra, né? O FIFA sempre parece que melhora alguma coisa. As coisas que me irritam no jogo são sempre as mesmas, continuam as mesmas, né? O jogador com movimento retardado, amongoloide. Parece que a cabeça do cara é um código, o peito é um código, e a perna é um código. A cabeça vira para um lado, o peito vira para o outro, a perna vira para o outro. O cara é completamente desgovernado. A gente viu ali na parte do domínio do Benzema, que vai continuar a mesma coisa, provavelmente. Então, tem muita coisa que é muito maneiro no FIFA e muita coisa que é horrível. E quando vai para o online, todas as coisas que são horríveis são elevadas à décima potência e o jogo fica completamente injogável. Então, não adianta o cara falar de física, de movimento. Se o jogo online... Isso não existe, né? Simplesmente acaba tudo que os caras colocaram no jogo. O Hypermotion vai para o saco. Tudo para o saco. Para os caras poderem ficar igual uns doidos ali. E eu acho que a EA poderia até rever isso porque os caras que jogam online se importam mais em abrir pack. Então, você poderia deixar o jogo igual. Deixa a porra do jogo igual é o offline que os caras não estão ligando para essa porra. Os caras só querem saber de abrir o pack. Então, melhora lá a parte de abrir pack para esses caras e deixa a porra do jogo decente para quem quer jogar uma porra de um jogo de futebol. Eu acho que o FIFA ainda é pior do que o E-Football. Eu acho que o E-Football é um jogo de futebol melhor do que o FIFA. Só que é aquela porra, né? Tem muita coisa no E-Football que é um milhão de vezes melhor do que aqui. E tem um milhão de coisas aqui no FIFA que é um milhão de vezes melhor do que no E-Football. Então, caralho, o que você faz? Você não joga porra de jogo de futebol nenhum, cara. Desiste dessa merda. Pelo menos a porra do E-Football é de graça. Se bem que acabou também o E-Football, né? É de graça. Essa porra aqui é o FIFA de todos, mas é de todos que tem pelo menos 450 reais para dar nessa merda aqui. E outra coisa, se você já deu 450 ano passado, gastou 10 mil, 15 mil de FIFA Point lá no Ultimate Team, vai zerar tudo. Você vai ter que começar do zero para disputar com o Bryce que já separou lá uma graninha. show para poder humilhar vocês e depois mandar mensagem privada xingando a galera que venceu ele no jogo. Então, pessoal, é... Pô, o cara às vezes parece que desliza para caralho. Essa cabeça doida, ó. Porra, cara. Esse cara que sai assim... Os caras pediam botar uma porra. O cara num raio que está aqui, o cara olha para esse jogador aqui. O cara olha para esse jogador aqui e o cara olha para esse jogador aqui. O cara olha nesse raio daqui, ó. A bola está aqui e o cara olha para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Se tivesse um jogador aqui, um jogador aqui, o cara sabe. Ele não precisa olhar. Porra, aí fica esse jogador girando com essa cabeça igual o exorcista, cara. É muito escroto. E não adianta você falar que não vê isso na hora do jogo, não. Por que vê, cara? Vê. É caranguejada. É uma foda. Olha lá, caranguejada. A bola vai vir e o cara carangueja. Não tem como, ó. Olha, ele está correndo para trás, ok. A bola vai espirrar que ele vai caranguejar, ó. Olha lá, lá, lá. Foda, cara. Foda. O jogador no FIFA, ele não sabe se ele é destra ou se ele é canhoto. Ele não, não, ele conduz a bola com a mesma facilidade com as duas pernas. Ele troca toda hora. É uma coisa, meu Deus do céu, guio daí meu corpo, minha cabeça. Galera, quando sair, a gente vai vir aqui e vai testar. Se soltar uma gameplay completa, a gente vai dar uma olhada também. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Se puder compartilhar o vídeo, compartilha. Dá o like aí se for comprar um console de novas gerações. Os links na descrição. Me segue lá na Twitch para acompanhar as lives. Twitch.tv.br E é isso aí. Tamo junto. Um grande abraço é nóis. Até a próxima. Olha, quem fica falando aí, melhor época do ano, chegou no canal do Baltar, eu vou dar bloco, hein. Não fode. Fui.